A audiência passa a chamar o item de número 3, processos números 48500-923-2007 e 48500-277-2012. Resultado da audiência pública número 33 de 2012, referente à terceira revisão tarifária periódica da empresa Força e Luz de Uruçanga, bem como ao estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DECFEC, dos conjuntos da referida concessionária, para o período de 2013 e 2016. Relator, diretor Edvaldo Alves Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Começo a partir do item 8. A SRD, por meio da nota técnica 104, de 6 e 7, analisou a manifestação da EFLU e consolidou proposta preliminar do limite DECFEC para o período de 2013 e 2016. Em 23 de 7, a proposta de consolidar a revisão tarifária pós-validação das contribuições trazidas na audiência pública foi encaminhada à EFLU e ao Conselho de Consumidores. Ambos forceram suas contribuições respectivamente no dia 31 e 30 de 7, tendo sido avaliadas e quanto pertinentes incorporadas no cálculo tarifário. Em 1 de 8, recebi a EFLU em reunião, que fez alguns questionamentos, sobretudo quanto aos subsídios concedidos aos consumidores especiais, aos valores das despesas não técnicas, aos ativos da base de remuneração regulatória e à flexibilização da história tarifária. Em 6 de 8 de 2012, a EFLU protocolou a correspondência enviada por e-mail em 3 de 8, onde reitera os pleitos apresentados na reunião. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo Sr. Jander José de Agostin, gerente administrativo da empresa Força e Luz de Uruçanga Limitada. Bom dia a todos. Os quatro itens eu gostaria de manifestar. Três deles, só vou comentar que é referente à base de remuneração, à estrutura tarifária e à perda técnica, não técnica, desculpa, igual a zero. A gente já se manifestou dentro do processo. E o quarto item eu vou subdividir em três partes, que são os subsídios. Apesar de ser um item que a regra trata de que seja transferido automaticamente, existe uma grande, aos custos, né, existe uma grande preocupação da distribuidora. Aspecto 1 é o subsídio às cooperativas de eletrificação rural. Esse subsídio acaba impactando, tanto, principalmente, aliás, para os consumidores da EFLU. O outro aspecto é o subsídio da Fonte Incentivada de Energia Elétrica Resolução 77. Nele, eu vou subdividir em duas partes. Uma em relação à EFLU. Esse subsídio, eu não tenho informação ainda oficial dos números, mas, pelas preliminares, impactaria em um milhão de reais. Eu pediria atenção, senhores, de que uma empresa que tem um faturamento de 19 milhões ano, e tem um subsídio só nessa classe, de aproximadamente 2 milhões, está comprometendo em torno de 10,5% da receita anual com esse subsídio. Esse 10,5%, pelas informações preliminares de 1 milhão, se reduziriam aí a 5,25, que daria em torno de 65% de um mês líquido de faturamento. Não existe condições de caixa de qualquer empresa buscar isso. Mesmo porque, pela regra do setor, a recomposição desses valores, posteriormente, será pela IGPM, e a empresa, para saudar isso, vai ter que buscar no mercado que não é igual ao IGPM. No segundo ponto, relativo aos consumidores, pelo lado dos consumidores, entendo de que, apesar de existir um parecer de que a legislação está sendo cumprida totalmente em relação ao subsídio ser bancado pelos próprios consumidores da distribuidora em si, e o desconto, fio, isso acaba impactando diretamente nas tarifas dos seus consumidores. Então, como diz a própria missão da ANEL, de buscar o equilíbrio entre os agentes em benefício do consumidor, eu pediria a atenção dos senhores nesse aspecto. Obrigado. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser tomada pela diretoria. No item 15, fator X da distribuidora, de 1,07%, componente T igual a zero. Portanto, as variações só com a mudança na qualidade de serviço nos anos subsequentes. O efeito médio para os consumidores, processo de revisão de 2,01%, positivos, e quando foi colocado em audiência pública, era 3,97%. Reposicionamento tarifário calculado, 6,33% contra 9,30% quando da abertura da audiência pública. Com a inclusão e exclusão de componentes financeiros, isso explica lá na equação o efeito médio de 2,01%. Também mostrado de forma gráfica, e aí o efeito médio para os diversos grupos de consumo. Logo abaixo a explicação, muito parecida com a do voto anterior, só que aqui só para o caso da residencial. Forma de caldo da tarifa da subclasse e a transição para B1, conforme o item do PRO-RETE 7.3. E aí tem um quadro que mostra como vai ser a transição para a classe rural, B3, demais classes, B4, iluminação pública, e B4B, também iluminação pública. Também se estabeleceu a regra de transição na aplicação da estoura vertical, com o objetivo de atender os princípios mencionados acima, ao se considerar 60% da nova estrutura de custos, de parceria B entre os dois grupos tarifários, A e B. A distribuidora pronunciou-se no sentido de que proporia a flexibilização da estrutura tarifária por ocasião da retificação de campanha de medida da CELESC. Alegou que, como tal campanha foi colocada à disposição somente em 2 de 8 de 2012, uma contra-proposta de estrutura tarifária por parte da EFUR não seria factível no momento. Assim, solicitou que no decorrer do período seguinte fosse tratada uma nova estrutura tarifária, sendo que seus efeitos seriam reconhecidos como financeiros no primeiro IRT. Cabe destacar que a transição do realinhamento tarifário do Grupo B não é afetada pelas curvas de carga de campanha de medidas, somente pelo rateio dos custos da passada B. Ademais, conforme percebido, a ANEL adotou postura conservadora ao adotar a transição da estrutura tarifária no que tange aos rateios dos custos da parcela B entre o Grupo A e B, de modo a assegurar a estabilidade e a motocidade tarifária. Apesar de a constitucionária considerar que não houve tempo a para isso, nada impede que a mesma contribua no reajuste seguinte, em relação aos próximos passos de transição, mas não serão considerados efeitos retroativos adivindos da nova estrutura tarifária. Já falei sobre o X. O item 28 explica a razão do reposicionamento positivo, e aí a tabela com o impacto dos diversos componentes na revisão. Parcela A, 2,92%. Os encargos todos negativos e compra de energia, 7,81% de impacto. A empresa compra a energia só da Celeste, então esse deve ter sido o valor do aumento do mix de compra de energia da Celeste. Se bem que tem aqui contratos bilaterais, é esse da Celeste? Celeste que é tratado como bilateral ou regulado? Acho que é bilateral, não é? Acho que é. Aqui o gráfico que mostra como se comportaram diversos componentes e o efeito médio para o consumidor. Aqui no item 31 tem lá a explicação de fato da tarifa de suprimento da Celeste. Quanto às perdas não técnicas, item 32, a empresa argumentou que, embora a área de concessão tenha realmente um nível muito baixo de perdas comerciais, ela não seria a zero, o valor considerado pela SRE. Assim, preitei a que sejam consideradas perdas não técnicas, 0,5% sobre o mercado de baixa tensão. De fato, foi averiguado que o mínimo histórico de perdas não comerciais não é nulo. No entanto, a metodologia aprovada no terceiro ciclo determina que o valor a ser considerado na revisão é o mínimo entre a meta atribuída para o segundo ciclo e o mínimo histórico. Dessa maneira, mesmo que a refluxo esteja correta quanto à apuração das perdas, não é possível considerar esse valor, dado que a meta atribuída ao segundo ciclo das perdas não técnicas foi zero. Ou seja, a metodologia é assim. Passar a B. Um ponto destacado, item 35. Para a empresa, foi quanto à apuração das receitas de recuperável, explicado que o resultado não estava coerente com a metodologia aprovada. A SRE revisou o cálculo e foi detectada em correção no tratamento dos dados, que resultou num acréscimo de pouco mais de R$ 6 mil. Quanto à base de remuneração, a empresa questiona o valor grosado pela SFF referente aos ativos da Cooper Cocal, incorporados em dezembro de 2009. Segundo a SFF, a empresa pagou mais de R$ 1,1 milhão por tais ativos. Esse preço se refere ao valor do mercado avaliado por lado de avaliação fiscalizada pela SFF. Para chegar ao valor do mercado, foi estimada a depreciação dos bens, ou seja, o valor pago não representa o valor novo dos bens. Como a Cooper Cocal não mantinha o controle adequado dos seus ativos, os bens foram registrados na contabilidade da EFUR pelo valor de aquisição, iniciando a depreciação a partir dessa data, ou seja, com a vida útil integral. Na ocasião da avaliação da base, esses bens foram avaliados a valor novo e, para apuração do valor do mercado, descontou-se a depreciação registrada na contabilidade, ou seja, a depreciação calculada a partir da data de mobilização pela distribuidora. Isso resultou na avaloração dos bens em cerca de R$ 3 milhões, que não reflete a realidade dos bens e nem o valor de aquisição. SFF entendeu que o mais justo seria atualizado o valor contábil dos bens ao invés de valorizado pelo banco de preços, já que a depreciação contábil não reflete a realidade barra desgaste dos bens. Isso gerou um ajuste de mais de R$ 1.600.000. Portanto, os bens adquiridos da Copa Cocal foram considerados na base pelo valor de quase R$ 1.400.000,00, na data base do laudo, de fevereiro de 2012, o que foi considerado adequado pela SFF, dado o investimento realizado. Ele tem um quadro com os componentes financeiros. Tem aqui uma observação. Entre os valores positivos, destaca-se o ajuste financeiro devido às aplicações de resolução no Mativo 243-2006, que teve impacto de 2,90 pontos percentuais, e o subsídio e reversão dado ao consumidor livre, utilizando o ponto incentivado, o consumidor especial, com impacto de 1,80 ponto percentual. Ou seja, o consumidor remanescente paga um valor elevado para que outros se beneficiem da compra de energia de pontos incentivados. É um subsídio relevante, mas que impacta algumas distribuidoras, como a EFU, a SRD, impacta mais alguns, né? A SRD e a SRE estão analisando a questão e em breve apresentarão ao diretor o resultado desse estudo com a proposta de solução para o tema. A empresa pleteou a Crespo no valor considerado para tal subsídio, alegando que haverá aumento de consumidores subsidiados, que resultaria no montante de desconto concedido de cerca de R$ 1.600.000,00, conforme a tabela apresentada pela EFU, que é a questão de colocar abaixo. Se agora já impacta em 1,80 ponto percentual, segundo a empresa, com esses consumidores aí listados, com os valores correspondentes aí do lado, também passando para a fonte incentivada, isso vai... Esse R$ 1.600.000,00, a receita da empresa é R$ 19.000.000,00 por ano. Só isso aí já dá em torno de 8, 9% de impacto em suas tarifas. E aí tem a explicação para cada um dos consumidores. Lá no final do ídolo 42, eu digo que se tudo for concretizado tal como estimado pela empresa, os subsídios resultantes representarão quase 8% da tarifa, o que me parece elevado. Mas nada se pode fazer agora, segundo a área técnica, com o que eu concordo. Primeiro porque isso é ainda uma previsão e depois porque isso está ainda em regulamentação. Eu só espero que o regulamento específico que vai sair não olhe o caso geral, porque parece que o impacto geral ainda é pequeno. Mas olhe sim os casos específicos cujo impacto é grande. Só para dar um detalhe, a tarifa da E-Flu já é cerca de 20% maior do que a da Celeste, vai ficar maior ainda agora e pode ficar maior ainda se acontecer tudo isso que a empresa está dizendo. E observe que esse item 42 explica que alguns desses consumidores estão migrando para a fonte incentivada, já assinaram o contrato. Outro ponto relevante a se destacar é quanto ao subsídio para a Cooper Cocal. Desde os processos de ajuste passados, vem se discutindo a possível transferência do contrato de suprimento da Cooper Cocal da E-Flu para a Celeste. O subsídio concedido a permissionário causa um impacto expressivo para a E-Flu, uma concessionária pequena que compra caro da Celeste e repassa por um valor subsidiado para a cooperativa. Na abertura da AP, coloquei em meu voto que deveríamos aproveitar o período da audiência pública para avaliar a viabilidade da venda para a cooperativa se assumida diretamente pela Celeste. Uma possível transferência possibilitaria uma redução da tarifa da ordem de 1,5 ponto percentual no próximo reajuste. No decorrer da AP, algumas ações já foram tomadas na direção de uma solução do problema, mas é necessário um forte empenho da SCT, SRD, especialmente essas duas, e SRE, para que tudo seja alcançado em um prazo razoável. A SCT já vai prever uma reunião para tentar uma redivisão de áreas, etc. O gráfico corresponde diversas participações dos cursos e vamos ao DECFEC. A audiência pública 33 foi apresentada apenas a contribuição da EFLU com relação aos limites dos indicadores e DECFEC, solicitando a elevação desses limites, conforme mostra a tabela. Aí tem quanto deseja a distribuidora e quanto foi proposto pela área técnica. A EFLU não concorda com a análise da SRD descrita na nota técnica de 62. Segundo a EFLU, a aderência da proposta da ANEL com os limites históricos das concessionárias de menor porta, localizada na região sul, não qualifica a proposição dos limites para o futuro. Em outras palavras, a distribuidora argumenta que os limites históricos evidenciam os patamares de DECFEC de partida para o terceiro ciclo de 2003, mas não de chegada. Alega ainda que os limites de chegada dependem de correlações das variáveis de discricionária, comparativo em que a distribuidora de menor porta do sul ainda não possui seu limite de DECFEC estabelecido para o terceiro ciclo. Por fim, a distribuidora alega que a proposta da ANEL impõe forte redução anual dos limites de DECFEC. A SRD não concorda com o exposto pela distribuidora, pois há concessionária de menor porta na região sul com limite de DECFEC vigente em 2012, com valor igual ou menor que os limites propostos pela ANEL para a EFLU em 2016. Para 2016, os limites de concessionária poderão ter limites no mesmo patamar ou até menores que os propostos para a EFLU. Com isso, a SRD verificou que os limites submetidos à AP estão apropriados, principalmente quando se compara com a distribuidora de menor porta. Com relação aos percentuais de redução, a SRD entende que não estão elevados, pois reduções percentuais similares são encontradas em outros conjuntos do Brasil, em alguns casos até mais acentuadas. Então, a tabela com os valores e esses mesmos valores em termos graves. Diante do exposto do que conta do processo 48.500.00923.2012 e 0277.202.70, voto por aprovação dos resultados definitivos, abaixo detalhado na forma da resolução anexa da terceira revisão tarifária periódica da EFLU. O efeito médio para o consumidor é de 2,01%. O reposicionamento é de 6,33%. Componente financeiro é de 7,48%. Retirada dos componentes financeiros do reajuste exterior de 11,80%. Componente PD do fator X, 1,07%. T, igual a zero. Referencial regulatório, perda de energia no período para 13 a 16. 2015, 3,40% para os 3 anos e 0 de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão. Pela aprovação de resolução que estabelece para a EFLU os limites indicadores de DEC e FEC. Para os conjuntos de unidade consumidora válido para 13 e 16, por determinar SCT, SRE e SRD, sobre a coordenação da primeira, que no prazo de 90 dias propõe uma solução contra o suprimento a Copercocal, hoje atendido pela EFLU, de modo a avaliar o impacto que o subsídio conseguido da cooperativa causa para os consumidores subsidiantes. É o voto. E em discussão? Eu não sei se você entendeu, para mim não ficou claro quando o representante da empresa fez uma consideração do descasamento do fluxo de caixa, que ele não suportaria, porque, pelo que eu entendo, a gente sempre coloca uma previsão do valor do subsídio, depois só refina essa previsão, cotejando como é real e reconhece a diferença. Eu não sei se eu não entendi corretamente, porque, pelo que eu entendi, ele alegou que há um descasamento e que ele suporta esse custo financeiro, e nós remuneramos, nós atualizamos pelo IGP, que não é compatível com o custo de captação. Você entendeu essa questão, ou a área, ou o próprio representante podia esclarecer? O questionamento é que, no caso do subsídio, é a fonte incentivada, que o valor que a gente está antecipando é muito menor do que o que vai ser com a saída desse consumidor. Esse é o argumento. Ah, tá. É porque ele já tem a previsão da saída e ele acha que nós não contemplamos o valor correto. Excepcionalmente nessa situação que ele tem essa expectativa da saída dele. E alguns já com contratos assinados, etc. Mas e por que nós não colocamos? Porque não... Eu não sei qual é a posição da... Eu acho que ele só coloca quando se concretiza, aí vem como financeiro... Quando efetivamente sai. ...corregido lá na frente. Talvez, de fato, tenha um problema de caixa financeira, se concretizar tudo isso. Mas mais na frente recebe, né? É, não, aí agora eu entendi. O que ele alegou é que ainda que receba, do seu ponto de vista do fluxo de caixa, ele antecipa um valor que, pela representatividade dele no fluxo de caixa, ele não consegue, com o recurso próprio, bancar isso. Ele não consegue captar pelo IGPM. Isso, isso aí. E lá tem um... Romero, só para alertar, parece-me que na estrutura de mercado lá da Airflow, eu acho que quase dois terços industrial. Então, o risco de uma migração para a fonte incentivada é grande e tende a aumentar. Entendi. Lógico que é um pouco perversa, né? Porque diminui a receita e aumenta o suficídio. Então, talvez a gente devesse prever isso, que pode gerar um descompasso significativo. Por isso que é urgente, né? A solução lá está na agenda regulatória, mas acho que está se preocupando, talvez se preocupando muito com o caso geral e a gente tem que olhar alguns casos bem pontuais. Eu vi um caso, como o meu relator aqui, da Energisa, Minas Gerais, que não chega a ser assim tão grande no futuro, mas isso é um valor enorme. Esse trabalho que já foi feito, na verdade, já tem uma reunião agendada. Nós não conseguimos fazer antes, mas já tem um estudo pronto. E, de fato, ele realmente identifica como o maior impacto para essa empresa. Então, certamente, nessa empresa vai ter que ter um tratamento próprio em função do tamanho do efeito que esse subsídio representa nas tarifas, que já é uma tarifa pelo porte, pela escala da empresa, já é uma tarifa, como bem ressaltou o Edivaldo, já comparando com a Celeste, bem maior. E a outra questão que já está bem endereçada no voto, que é essa questão do atendimento da cooperativa. Também não acho que faz sentido a empresa que tem um porte, que tem essa aqui, suprir e, portanto, subsidiar a grandeza que está subsidiando essa cooperativa. Está muito mais diluído na concessionária que poderia suprir diretamente a cooperativa, não passar pela concessionária como está acontecendo. mas isso aí já tem lá encomenda. É isso. Fiquei com a dúvida, com essa confusão toda aí da Copacocal, que eu entendi que essa cooperativa foi absorvida pela empresa em 2009. Mas foi incorporada com a... Não, alguns ativos, né? Foi? Alguns ativos, não a cooperativa... Ah, a cooperativa toda, não. Por isso que eu não estava entendendo... O negócio de divisão de área. Ah, só a divisão de área. Então, só uma parte dos ativos que foi. É, o que sobrou é uma ilha entre a Celeste e a EFLU e outras permissionadas. Isso que eu não estava entendendo, para que você ia ver o suprimento dela se eu ia incorporar? Porque no texto aqui não dava para entender, que era só uma parte. Agora, e essa confusão também, que na verdade a empresa disse que pagou, quer dizer, a diferença, a empresa pagou um milhão e pouco, um milhão e cem pelos ativos, mas depois a gente já queria avaliar em três milhões e incorporar na base três milhões, é isso? É, essa é a grande função. Porque é diferente, fazer diferente do que pagou efetivamente e não faz a depreciação uma parte de desvalor. Não, ali quem disse que a empresa pagou aquilo é a CFF, eu não sei se quando é a CFF foi pago tanto, até ali tem uma afirmação muito forte, que eu, de fato, não sei quanto é que a empresa pagou. Mas, de qualquer forma, Nelson, talvez, porque quando há uma transferência entre empresas que tem os seus ativos, vamos dizer assim, validados, que tem uma base regulada, a orientação nossa é sempre que essa transferência seja feita pelo valor reconhecido no processo tarifário. Ou seja, não pode alterar o valor do ativo só porque ele passou a propriedade de uma concessionária A para uma concessionária B. Diferente do caso aqui, pelo que eu entendo, a cooperativa não tem essa característica, como uma transferência corresponde a uma aquisição, adição normal. Então, se tem uma regra para atribuir valores aos ativos, em princípio, essa regra deve ser aplicada. Claro que, nesses casos, sempre tem uma particularidade, uma complexidade maior, porque, principalmente, uma cooperativa, certamente, não são ativos que tinham o controle patrimonial no mesmo patamar de uma concessionária, o nível de depreciação desses ativos. Quer dizer, isso tem uma dificuldade. Por isso que, normalmente, tem que ter um laudo para a aquisição. Agora, isso me passou despercebido. Você está dizendo que tem uma sinalização que custou a ela um valor, nós reconhecemos um valor bem maior. Ficou mais, depois reduziram, mas ainda ficou mais. Esse mais aqui, se for só a correção do valor, que foi em 2009, que está para 2012, que era um milhão e cento e pouco, então fica razoável, ficaria razoável. Mas não teria por que, se não tem isso. Posso explicar? Porque aqui tem um lugar de voto, amigo, que disse que a empresa pagou um milhão e trezentos. Pagou um milhão e cento e trinta e oito, por trás ativos, depois, na avaliação, diz que seria três milhões e tanto, mas depois foi feita a avaliação e reduziu um milhão e seiscentos, e ficou um milhão e trezentos, quase um milhão e quatrocentos. Oi, bom dia. Só para explicar melhor esse ponto, justamente na linha do que mencionou o doutor Romeu. Esses ativos, quando foram incorporados pela IFU, da Copa Cocal, eles não tinham um controle patrimonial adequado. E eles foram valorados considerando uma depreciação média. Só que eles foram contabilizados na contabilidade da IFU pelo valor líquido de aquisição e começaram a depreciação a partir daquele ponto, ou seja, de 2009, 2010 para cá. Então, quando você faz a avaliação pelo valor de novo, esses valores vão lá para três milhões e trezentos, mais ou menos, e considerando apenas a depreciação contábil, que é de dois ou três anos, o valor de mercado de uso fica em torno de três milhões e cem. Só que eu estou avaliando pelo valor de novo um bem que não é novo. E essa depreciação foi estimada na época de definição do valor líquido pela proposta comercial. É, porque se é um valor que está depreciado, eu não sei quanto é depreciado, e se acertaram da aquisição pelo milhão e cento e pouco, não sei porque eu vou fazer diferente, fazer esse valor, considerando essa depreciação. Desculpa, não... Não, é que, deixa eu explicar, aqui no meu voto, no item 37, segundo a SFR, a empresa pagou um milhão e cento e pouco. Aí é que o Nelson está dizendo, depois de todas essas contas, o valor foi validado, foi um milhão e trezentos e noventa e seis. Isso, esse valor pago está considerando uma depreciação estimada, que foi feito um laudo de avaliação na época. Ah, então não é um valor pago, né? Porque pagou como se o cara tivesse desembolsado. É, mas foi isso que ele pagou. Então, para que eu vou, Vanessa, por mais de colocar na tarifa do consumidor lá, se o cara não... Pois é, essa foi a filosofia adotada. Então, já que esses já eram valores fiscalizados, com laudo de avaliação na época de aquisição, a gente optou, achou que seria o mais... Como a gente não conseguiria estimar uma depreciação para esses bens, a gente optou por atualizar eles. Adota um milhão e cento e trecho a partir da lista de depreciação. Sim, é isso, e a gente atualizou esse valor para dar base do laudo, é isso. Foi isso que ele fez, pelo que eu entendi, é só que, talvez, o que não tenha colaborado aí para o esclarecimento, é que, como ele explicou, o valor foi um valor líquido, ele atribuiu uma depreciação e só tínhamos a informação da base líquida. Enquanto o apropriado seria a base bruta, depreciação acumulada para chegar a líquida. Aí eu entendi que ele explicou, é isso, ele pegou a base líquida e fez a atualização e redefiniu a partir dali a depreciação. Perfeito. Edivaldo, desculpa, um outro pontinho me escapado aqui. Me chamou a atenção, não me lembro dos números lá da Celesc, mas essa variação no custo da energia, que ela é suprida de integralmente pela Celesc, a Celesc variou a tarifa nesse patamar, no custo da energia? Eu custo aqui, João. Pois é, mas não... Aliás, até agora, no caso da Iguaçu, que eu fui o relator, acho que esse valor era menor, eu lembrando assim, era em torno de 4%. Claro que aqui pode ter uma variação de mercado e do custo da energia, porque não tem aquele quadro que decomponha, mas realmente... Mas mesmo assim, como é um fornecedor só, então... Pois é. Pela minha lembrança lá do processo da Celesc, o custo não foi... teve um crescimento, mas não foi dessa grandeza. Porque aqui variou 18%, é isso? A variação, pesou no IRT, 7. Não tem essa informação? Esse é a reterência de informação, mas eu acho que... Se não tem, eu... Na segunda parte, acho. Eu também entendo como bastante elevado. O doutor Dalvi vai nos salvar. Só para dar um esclarecimento antes desse item da compra de energia, a partir do terceiro ciclo, a gente não considera mais componente financeiro para subsídio na tarifa. O subsídio é internalizado na própria estrutura. Então, como a gente olha para trás e vê um determinado número de consumidores, a gente não estima para frente os novos consumidores especiais que ainda vão se tornar livres. Então, é por isso que existe esse... Você olha o mercado atual e quando chegar no outro processo tarifário, mais à frente, aí se tiver novos consumidores, você reequilibra a concessionária. Claro que o aumento do mercado subsidiante também gera uma receita adicional, já que a tarifa desses consumidores saiu majorada em tantos por cento. Então, ele não desequilibra totalmente a empresa. Sim, mas eu estou preocupado com o custo de compra da Celeste. Não, não, só estou fazendo o comentário do item anterior, porque acho que ficou uma certa dúvida. Então, se novos consumidores virarem consumidores especiais daqui até o próximo processo tarifário, de fato, pode haver uma perda de receita se o tamanho desses consumidores for muito grande. Você já considera um pouco, então? A gente já considera os consumidores atuais. Aí a tarifa já sai majorada em função desses consumidores que atualmente já são especiais. Agora, em compensação, o subsídio dado para as cooperativas também está na mesma lógica. Então, se a cooperativa deixar de ser suprida, a Copercocal deixar de ser suprida pela Uruçanga e passar a ser suprida pela Celeste, aí aquilo vai em direção contrária, gera uma receita adicional para a empresa. Então, tem um equilíbrio instável aí daqui, meio imprevisto daqui para frente. Ainda bem, mas então procede mesmo o que ele comentou, porque como nós não mais estimamos, nós assumimos o mercado anterior, do período anterior, não é isso? Então, se houver, de fato, entrada ou a saída de algum consumidor relevante, isso pode gerar um desequilíbrio temporário, vamos assim chamar. Pode, pode. Pode dar um impacto no fluxo de caixa, de fato, pode. Em função do tamanho, a concessionária é pequena e o mercado industrial muito grande. Isso pode acontecer. Via de regra, não ocorre nas concessionárias normais, porque a dinâmica do mercado, de certa forma, equilibra isso. Mas nas pequenas, de fato, pode. E a Uruçanga e a Energias Minas Gerais são aquelas que têm aqueles problemas de serem fortemente impactadas pela lógica dos consumidores especiais, das fontes alternativas. Então, tem essas duas concessionárias, são as mais impactadas. Com relação à compra de energia, a Uruçanga é suprida pela Celesc. Então, essa variação do custo de aquisição de energia é em função do preço lá da Celesc e do volume de energia comprada. Então, é essa variação mesmo. A gente, de fato, não tem aberto por componente nem qual seria a variação do mix tarifário, mas se quiser a gente pode conseguir essa informação, sim. E no caso da Iguaçu... É, não é Celesc. É, a Iguaçu, ela é suprida pela parte relacionada lá. É essa a observação que eu ia fazer. Isso. Ok. Mas depois, não interfere, pelo menos do meu ponto de vista, na deliberação do caso, mas depois eu gostaria que você pode passar por e-mail essa informação, essa abertura. Aí, eu não sei se a gente consegue, Divaldo, tratar essa questão que ele colocou. Como você bem mencionou, não é uma regra geral, até porque via de regra e subsídio, eu estou, talvez, com uma informação melhor do que vocês, que eu já conheço o trabalho, que eu sou relator da matéria lá, dessa análise que foi feita da questão do subsídio de fontes incentivadas. Realmente, no geral, ele não é muito significativo, do ponto de vista do impacto tarifário. Mas aqui é particularmente relevante. E, de fato, o IGPM não é uma remuneração, como sabemos, o IGPM é uma atualização. Eu não sei se, numa situação assim, que aí tem que ser nas duas direções, para mais e para menos, que impacta, que pode potencialmente impactar tanto o fluxo de caixa, se não caberia um tratamento diferenciado, entendeu? Porque, no caso aqui, certamente essa aqui é disparada, essa empresa que mais impacta a questão da fonte incentivada. Tratamento financeiro, né? Tratamento financeiro, né? Porque, como o David disse, nós mudamos a sistemática para repetir, vamos dizer assim, a situação do mercado anterior, né? E depois ajusta. Mas se isso descasar de uma maneira muito significativa, né? Certamente o IGPM não é o mais apropriado para mensurar essa remuneração, o custo do dinheiro. É, sobre essa questão, a gente tem que avançar nas análises. O Dr. Romeuco, que é relator da matéria, coloca que já tem um estudo pronto e mostra que o impacto não é tão relevante. Mas o impacto, sendo relevante ou não, existe efeitos pontuais, como se aflora aqui no caso em que o Dr. Edivaldo é relator. E eu acho que a gente tem que arrumar uma solução estrutural para o problema, e não pontual no caso onde ele se assevera. A título de justiça, acho que todos compartilhamos que o mais correto é que esse incentivo seja rateado por todo o consumidor do mercado interligado nacional. Isso é um incentivo dado às fontes alternativas, aquelas usinas menores que 30, as hidráulicas, e também para a energia oriunda de fonte eólica, que está crescendo bastante no país, fonte fotovoltaica, que hoje é incipiente, mas tenho certeza, diante das deliberações recentes da ANEL, e hoje teremos na pauta, em breve, a questão do smart grid, que é algo que facilita ainda mais a injeção dessa fonte. Em breve, essa fonte, a fotovoltaica, vai ganhar penetração nos nossos consumidores, num cenário não muito longínquo, tenho certeza que os consumidores vão ser produtores de energia também, o famoso prosumidor. Então, é importante que esse desconto seja rateado de forma correta. Não é justo aquelas concessionárias que recebem essa fonte, que os consumidores dessa concessionária paguem por esse incentivo. É o caso dessa que o doutor Edivaldo relata. Ali é o quê? É o PCH. O PCH é uma fonte incentivada, uma fonte que agrega valor à nossa matriz energética. Temos que, em 2010, 89% da energia gerada nesse país foi oriunda de fontes renováveis. E aí, quando eu digo fontes renováveis, eu incluo também as grandes hidrelétricas. Tem-se a preocupação mundial hoje, tivemos a Rio Mais 20 aqui, os países, comunidade europeia, Estados Unidos, principalmente a China, adotar fonte limpa. Se a gente pega os países membros da OCDE, a energia gerada para atender o crescimento, para atender a demanda desses países, oriunda de fontes renováveis, foi apenas 18%. O Brasil não. O Brasil se contapõe a isso com índice elevado de geração renovável. E, senhores diretores, é preciso que isso se reflita de forma correta e justa para o consumidor. Não é razoável que o consumidor que receba a injeção dessa fonte pague pelo incentivo. Não é demais lembrar que o nosso sistema elétrico é interligado. A energia que é injetada em Porto Alegre já é recebida pelo consumidor de Belém e, em breve, agora em 2013, será recebida também pelo consumidor de Manaus. Então, por que o consumidor dessa concessionária, que no caso aqui o doutor Edivaldo relata, vai ter que arcar sozinho com o incentivo e algo que beneficia todo o setor interligado nacional? Não faz sentido. Isso tem que ser rateado entre todo o setor elétrico, independente se ele é expressivo ou não. Então, conforme o doutor Romeu já adianta aqui, parece que, se a gente fizer uma análise, o impacto nos consumidores individuais das concessionárias não chega a ser tão expressivo. Mas ele prepondera em concessionárias pequenas, em concessionárias onde há grande concentração de PCH, como é o caso do Mato Grosso, como é o caso dos estados do sul do país. E também já fizemos análise aqui interna, havia-se uma dúvida se precisa de decreto ou não para mudar isso. A gente pode avançar com o nível de informação que possuo hoje, tudo indica que depende de um ato regulatório da ANEL. E, se precisar de decreto, isso também não é óbvio. Vamos ao Ministério, conversamos com o Ministério e se providencia esse instrumento. Agora, precisamos avançar nesse processo para que essa distorção não ocorra, e não tratá-la pontualmente, mas tratá-la de forma sistemática, fazendo o que é correto, rateando esse desconto com todos os consumidores do país. Aqui só um ponto, voltando, doutor, porque ainda que haja essa mudança no critério de rateio, o problema financeiro existe, porque existe a redução de receita. Então, seja o consumidor da concessionária ou o consumidor do Brasil, entre o momento da saída do consumidor e o reajuste subsequente, o problema financeiro está caracterizado. Aí, a sugestão que faço é que, no momento próprio, a gente faça essa avaliação. A gente pode, no momento em que houver a saída do consumidor, a concessionária reporta e a gente avalia a luz do caso concreto. Agora, prefeitos dessa concessionária, como o movimento tarifário é agora, qualquer outro movimento tarifário é só daqui a 12 meses. Então, mesmo que tenhamos ciência desse problema, nesse processo dos próximos 12 meses, não vamos resolver mais. Mesmo que ocorra esse descompasso, isso já seja ajustado em financeiro, mas esse recurso só será repassado para a concessionária daqui a 12 meses. Então, o problema, para os próximos 12 meses, ele já é presente, conforme o doutor Edivaldo salientou em seu voto, com a possível migração desse consumidor, a concessionária vai enfrentá-lo pelos próximos 12 meses. E vai ser, talvez não seja econômico, a gente pode, diante do que vier a ser discutido e adotado, reparar isso do ponto de vista econômico, mas que só surtirá efeito daqui a 12 meses. Mas é um problema, claro, financeiro. Eu acho que aqui, talvez não esteja maduro para a gente encaminhar uma questão, mas só para continuar a reflexão, o que eu estou preocupado é o seguinte, tem um descansamento financeiro, tanto para mais como para menos, e talvez o que a gente tenha que fazer uma reflexão é se, nesse caso, o indexador seria o IGPM ou seria um índice que remunerasse, é só isso. E aí, ele é prévio, sim, a empresa já sabe, se ocorrer, ela não vai ter essa diferença para mais ou para menos, apenas atualizado com base no IGPM, ela terá isso remunerado. Foi o que o representante da empresa colocou, se essa diferença é significativa, ele vai ter que captar recursos para cobrir esse valor que ele não arrecadou do consumidor. Então, ele sabe que ele vai captar por um, o custo do dinheiro é compatível com o que ele vai ter reconhecido na tarifa. Isso, eu acho que é uma reflexão que podemos fazer depois. Como o Davi falou, nós mudamos a lógica de não mais estimar o valor do efeito, eu acho que está correto, e talvez junto com essa lógica, devesse ser melhorado o critério de como reconhecer esse descansamento, sob o ponto de vista de uma gestão financeira. Mas eu acho que nesse caso nós não temos ainda como refletir, mas é uma questão que eu acho que temos, que não é só essa situação do fonte incentivado. Eu entendi que isso nós mudamos o critério. Talvez, como nós temos um padrão de as diferenças tarifárias atualizar com base no IGP, porque é o indexador do contrato, mas não necessariamente precisa ser assim para todos os itens. Eu vou, acho que a contribuição do Julião, acho que é isso mesmo, vou escrever no voto isso e acho que o mais rápido possível, até para no meio do ciclo, a gente avisar como é que vai ser a remuneração, no mínimo para esses casos muito especiais. Eu acho que vocês estão certos. Agora a gente não pode, acho que a gente não pode determinar, mas uma recomendação para a distribuidora. Estive olhando aqui o valor do mix de compra da Celesc, é atualmente quase R$ 139,00 por megawatt hora. E aí aproveitei para entrar aqui no site que tem preço de contrato de longo prazo. E hoje varia entre R$ 115,00 e R$ 120,00. Eu acho que só se a empresa fizer uma chamada pública para substituir a Celesc, e é uma distribuidora abaixo de R$ 500,00 e R$ 4,00, pode comprar toda a energia numa chamada pública dela. Só isso reduz em termos reais 8% a tarifa da empresa. Então eu recomendo, a gente não pode, para o meu gosto determinaria, mas acho que a gente não pode, então eu pelo menos recomendo que faça uma chamada pública, para tentar reduzir o custo da energia comprada, que é a diferença com esses financeiros, se esses consumidores saírem, eu toço para não saírem, vai aumentar mais ainda a diferença em relação à tarifa da Celesc. Então eu recomendo, eu acho até que olhei aqui a norma, isso pode ser feito a qualquer instante. Bom, meu, sobre esse ponto que o senhor menciona da remuneração desse valor, a gente está com a audiência pública aberta para definir qual vai ser a forma de remuneração do componente financeiro depois do atraso da revisão. A lógica é que seja a mesma métrica, para um caso e para o outro. Aí a gente já vai ter uma discussão mais madura ao final desse processo, depois, se for o caso, é só rebater, né? É, boa ideia. Ok? Está em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Andeque. Getúlio, então, decidiu pela aprovação dos resultados definitivos da terceira revisão tarifária periódica. Não gosto de refluir, parece remédio para a gripe, né? Força e luz do Uruçanga. Que redunda um efeito médio de 2,01% para o reposicionamento, por um reposicionamento de fase de 6,33. Um componente PD do fator X de 1,07. Componente T de 0. Referência ao regulatório de perdas para o período de 2013 a 2015. Aí colocado na tabela. A aprovação da resolução também que define os limites de indicadores de continuidade de serviço de distribuição, DEC e FEC, para o período também de 2003 a 2016. Também determinar a SCTSR e CRD, que propõe uma solução quanto ao suprimento da Copercocal, hoje atendido pela Uruçanga. De modo avaliado o impacto do subsídio concedido à cooperativa, de modo avaliado. De reduzir esse impacto que causa os consumidores da concessionária. Eu vou incluir uma determinação simples para que no âmbito dessa audiência pública que trata da remuneração, eu cuide desse caso. De modo avaliado do nível da remuneração. Ok.